E aí galerinha aqui fala que é o Kotaro e o Hitokiri próximo vídeo para vocês tudo belezinha? Galerinha vamos aumentar nossa internet para 100% acredito que muitos de vocês não sabem para fazer essa dica e principalmente para quem joga baixa jogos isso é extremamente importante então vamos lá acima das longas vocês vão vir no Windows mais R e vocês vão digitar esse comando aqui gpedit.msc após fazer isso galerinha vocês vão vir ok vocês vão abrir essa pasta aqui ó editor de políticas de grupos locais tá é que a gente vai fazer a gente vai vir aqui modelos administrativos vocês abrem essa pasta aqui aí vocês vão vir aqui em rede abre mais uma pasta em rede e vão vir aqui agendador de pacote QoS após vir no de vocês vão estar aqui ó limitar largura de manda larga reservável que vocês vão fazer vocês vão clicar nele e aqui galerinha no de vocês vão estar desabilitado e vai estar aqui ó 80 no de vocês tá para desabilitado em 80 aí o que que vocês vão fazer aqui o que que isso faz em seu Windows tá aqui ó determina a concentração de banda larga e conexão que o sistema pode reservar esse valor limita a reserva de largura de bandas combinadas de todos os programas e execução no sistema quer dizer o que a sua internet ela está sendo limitada isso já vem desde o início do Windows tá é toda vez que vocês formatar em computador instalar um novo Windows isso já vem do Windows tá já foi programado é pela própria Microsoft foi programada assim então o que acontece é aqui ó aqui temos a mais importante se você desabilitar ou não definir essa configuração o sistema usará o valor padrão de 80% da conexão então vocês estão usando 80% só da sua conexão então vamos resolver isso simples no de vocês vai estar desabilitado aqui e vai estar aqui 80% vocês vão vir aqui habilitar e vão tirar 80% que fica pré-definido aqui né já tá pré-definido aqui e vão colocar o zero aplicar e o que ele já tá habilitado é vocês vão reiniciar a máquina e após reiniciar vocês vão estar usando 100% da sua internet beleza agora tem mais uma dica galerinha por um programa muito bom que eu recomendo muito para quem joga também para quem baixa jogos e para quem gosta de ver os os vídeos principalmente dos nossos vídeos aí do nosso canal então vamos baixar esse programa aqui ó DNS Jumper eu já deixei aqui para vocês um site bacana 5% confiável tá é um programa que vocês não vão precisar instalar ele só pegar e executar simples assim então vocês vão ver nesse site que é dns.jumper.sonic.com.br beleza galerinha após fazerem isso vocês vão vir em baixar já vai cair aqui direto beleza já extrair aqui tá o programa vocês vão vir nele e vai ter duas pastinhas tá galera esse aqui vocês não apagam que é o sistema de configuração vocês vão só clicar nele e beleza galerinha ele tá aqui ó dns.jumper no de vocês é provavelmente vai estar aqui o servidor dns que é o sistema de configuração de redes seus que nós vamos fazer vamos limpar primeiro limpando ele vai zerar aqui tudo aqui vocês vão vir aqui dns mais rápido tá 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 para quem joga galerinha isso aqui é muito importante vamos ver aqui ó resolução turbo tá vai estar em 300 vocês deixam em 300 mesmo ele vai procurar todos os servidores tá é de internet mais rápido da sua localidade para dar preferência a sua então como a sua vai estar em 100 por cento então vai testar ela toda então vou iniciar o teste é no de cada um vai estar o número diferente tá galera beleza achou a mais rápida da minha localidade é essa aqui então nós vamos em aplicar servidor dns e pronto galerinha vocês vão estar usando sempre sendo a internet e ela mais rápida é agora se vocês quiserem um servidor específico vocês procuram aqui algum servidor específico mas aqui vocês já vão achar tudo tá então sempre é bom galerinha tá tá limpando depois procurando se você vê que essa net está muito lenta vocês vêm aqui inicia um teste procuram uma outra conexão mais rápida tá então dependendo da sua localidade de onde vocês moram vai achar aqui uma mais rápida então a minha mais rápida é essa aqui clicou novamente aqui vocês podem fazer infinitamente galerinha entendeu vocês viram que não tá indo legal seus vídeos não tá carregando seu jogo não tá rodando bacaninha vamos aqui e aplica tá clicou belezinha e é isso aí galerinha esse programa não precisa instalar tá não precisa configurar atualizar nada disso tá ele executável então você não tem que só deixe ele em algum espaço de tela ou esse arquivo guarda essa pastinha aqui e pronto galerinha simples e fácil então é isso aí galerinha essa é a dívida de hoje é espero que vocês tenham gostado ou não deixe aí nos comentários e aproveita a sua internet 100% aí galerinha então é isso aí que eu quero o hitokiri saindo aqui falou até mais fui